Que papel que é esse? Tá lá, com a sua mãe já. Da onde que veio? Da Unimed. Quanto que é o negócio? Eu peguei, eu pensei aqui, foi meio... Eu peguei, eu peguei em tudo. Ô vô... Vem cá. Eu vou te explicar um negócio. Te explicar um negócio. A Unimed é importante. É importante. O vô, a avó... Pra mim, não. Pra você sim, vô. Pra mim, não. Pra você. Porque na minha vida, eu nunca mais há de pisar naquele negócio. Por quê? É só se é precisar agora. É só se é precisar. Então vamos ver. Vocês vão sozinhos. Eu não, eu vou quando é precisar. Se é precisar, eu sei. Ô vô, ô vô, peraí. Eu não vou. O que aconteceu lá? Você não gostou? Não, não aconteceu nada. O que é essa conta então pra pagar? Tem que pagar? A cara dele, vô. Tira o... A... A...